Olha o que ele falou com Deus, Sr. Genivaldo, quando o Sr. pegou a água, a primeira vez que o Sr. pegou a água, o Sr. disse o que? No domingo que o Sr. começou esse propósito, aí o Sr. falou aqui, leu na Bíblia, mostra né? E o Sr. falou que vinha do coração de Deus, e eu não desacreditando a Palavra de Deus, porque isso aí já passou da minha vida, eu acredito em Deus, sempre vou acreditar, mas esses propósitos, não sei se eu tinha dúvida, apesar que tem muito tempo que eu estou dentro da igreja, mas as vezes a gente fica meio inseguro, sim, eu não sei, aí eu peguei esse vidrinho de água, aí eu cheguei lá em casa, aí eu peguei e despejei, eu tinha o desejo de pintar meu carro, mas nunca dava certo, já tinha feito 5 orçamentos, onde eu passava tinha uma oficina, eu ia fazendo os orçamentos, aí era só ficando, o mais barato que eu encontrei foi 2.500, só para pintar né? Só que eu tinha que comprar para-choque e mais alguns acessórios, fora os acessórios, ficava 2.500. Aí eu cheguei em casa com essa água aqui, abri ela e joguei em cima do carro, e falei assim, meu Deus, se isso aqui, se esse propósito mesmo que os pastores, eu falei assim ainda, que os pastores fazem, se vem mesmo do coração do senhor, esse carro será pintado dentro desses 2 dias, e joguei água, e entrei, e o resto eu tomei um pouco, e depois deixei lá, e depois fui usando né, tomando, mas eu não tinha dinheiro, eu já tinha, queria pintar, mas não tinha dinheiro, eu não tinha 1 real, eu já tinha pedido, minha esposa tinha uma merrequinha guardada lá, e eu tinha pedido para ela né, e aí? Aí no começo ela falou, não, não, depois nós pintamos esse carro, eu falei, moço, mas eu quero pintar agora, aí ela, não, não dou não, eu falei, tá bom, só que aí o milagre já começou por aí, na hora que eu joguei a água em cima, aí logo, logo eu falei com ela, aí ela, não, então tu vê aí que eu vou te arrumar o dinheiro, eu vou te emprestar não, vou te dar o dinheiro, eu falei, olha, aí eu já falei, oh, aí tudo bem, aí eu vim com o irmão aí, aí o irmão disse que trabalhava a noite, trabalhava o dia, só eu puder, aí depois o outro irmão, meu irmão Nilson, até desejar que Deus abençoe a vida dele, porque ele me ajudou muito né, aí, aí o carro já tá pintado, com a glória de Deus, já tá pintado, só que eu tive, eu tinha que comprar, era 2.500, mas eu tinha que comprar para-choque, os acessórios, a maçaneta do lado que tava quebrada, mas algumas coisas lá né, ficou na faixa de uns 1.500, 1.600, com tudo, com para-choque, com tinta, com mão de obra, com tudo, 1.600, tá lá em casa, eu esqueci de trazer, eu ia trazer hoje, mas tá lá em casa, eu esqueci, então era de 3.000, de 2.500, com 2.500 era só a pintura, sem os acessórios, para-choque, nada, então com para-choque, com tudo, caiu pra uns 1.000 e ficou na faixa de uns 1.600, tudo, tudo. A palavra que não pode calar, vem do coração de Deus, esse propósito? Vem sim senhor. Aconteceu? Aconteceu. E é só o começo que vai ter mais. Amém. Fala obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Glorifica bem forte. Deus abençoe. Água, uma fonte de vida. Pois foi através dela, que Deus provou que estava vendo Agar, no seu momento de aflição, pois está escrito, é por isso, que esse poço fica entre Cádiz e Berete, é chamado de Be'er-Lai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Deus socorreu Agar, dando ela água, e irá socorrer você. Domingo, você receberá a água do poço Be'er-Lai-Roi, o poço daquele que vive e me vê. Em uma de nossas igrejas internacional, palavra que salva. Neste domingo, às 8 horas da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Encontre uma palavra que salva perto de você. Em Valparaíso, rua 19, quadra 61, lote 11, Jardim Oriente, próximo a Eletro Som. Em Águas Lindas, avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6, Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango. Em Formosa, avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577, setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal.